E eu quero aqui chancelar a fala do nosso colega, deputado Alan Rick, do porquê nós temos que derrubar esse veto perverso e permitir que as faculdades particulares do Brasil com notas 4 e 5 também possam realizar a prova do Revalida. O governo federal é o gestor e fiscal e terá um exame nacional com modelo único. A participação das faculdades particulares não retira do poder público a governabilidade, pois o governo federal, através do MEC, é o elaborador, gestor e fiscal do processo e acompanhado do Conselho Federal de Medicina. Então, se estão reclamando que não vai ser justo, que não vai ser fiscalizado, não é verdade. A proposta também não traz risco à qualidade do exame. As melhores faculdades do país certificarão os médicos formados no exterior, como eu falei, com notas 4 e 5 das nossas faculdades. A parceria, o Revalida, será implementado pela União, acompanhado pelo Conselho Federal da Medicina. E outra verdade, não haverá flexibilização e nem a Revalida Light com... Só para terminar a... Como estão tentando induzir meus nobres amigos parlamentares, que eu tive a oportunidade de falar com muitos de vocês. 58% das escolas de medicina são particulares e detêm 70% das vagas ofertadas no país. Com a participação das mais conceituadas, haverá mais celeridade e descentralização do processo. E assim, mais acesso aos médicos formados no exterior de levar saúde aos quatro cantos do país. E aqui, para finalizar, presidente, nós, deputados federais e senadores, nós estamos aqui para representar o povo e não um conselho. Nós estamos aqui para oportunizar saúde para a nossa população. Eu não vim aqui para defender classe A ou B. Eu vim aqui, meu nobre amigo vermelho, para defender o povo. E por isso eu peço a derrubada desse veto em junho. Deputado João Daniel. Obrigado, presidenta. Presidenta, eu quero deixar registrado o artigo nosso sobre o Brasil e a crise econômica, social e institucional vivida nesse país.